Gente, é o seguinte, cara, eu tava aqui hoje, navegando aqui na Infernet, né, na Infernet, e eu vim aqui na WebMotors, e eu falei, cara, deixa eu ver quanto que tá a XRE300 Saara mais cara do Brasil. E, gente, eu vi uns valores aqui, que tá, nossa, tá complicado de acreditar. Vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aí, antes, pelo amor de Deus, se eu fosse, eu vou comprar uma moto, corretor Santana, que na descrição, faça o seguro pra sua moto, pelo amor. Não, antes é seguro, o Brasil não tá pra Madô, hein. Então, faça o seguro pra sua moto, paga bonitinho. É um valor que você vai pagar ali, e você vai tá um ano ali, ó, tranquilão, entendeu? Se aconteceu qualquer coisa, então, chamo corretor Santana, sonho de seguros da maior corretora do Brasil. Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, hein. Fala que veio pelo Garage Notícias, é nóis. Bom, gente, é o seguinte, vamos ver aqui. Ó, eu separei isso aqui, olha essa, olha essa daqui, cara. Essa aqui é lá de Camboriú, Camboriú, R$39.950. Vamos ver se isso aqui é de uma loja Honda, porque não é possível, né? Não é possível. Vamos dar uma olhada aqui? É, Armando Motos, Armando Motos, loja fechada, papapá, eu acho que não é uma concessionária Honda isso daqui, mas tudo bem, tá? A gente quer saber da XRE300 mais cara. Essa aqui já é a versão 24, 24, beleza? Porque as Saara são todas 24, 24, né, que eu tô falando. Enfim, então, R$39.950. O que vocês acharam desse preço aqui, meu amigo? É sério mesmo. Então, gente, olha aqui, pasmem. Deixa eu ver se eu tô compartilhando, é à toa. Olha essa Saara aqui, bicho, R$39.950. Aí eu tive a brilhante ideia. Falei, cara, não pode ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vou excluir todos os filtros, R$39.950, né? Então, vamos colocar aqui o que a gente consegue comprar de uma moto nova por R$39.950. Então, vamos ver, até R$39.000, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Então, aqui, como vocês estão vendo, pelo mesmo preço da Saara, Moto Zero KM, você consegue pegar uma Versys 300X, Tauri ABS. Olha quanta que tem pra vender, meu parceiro. Caxias do Sul, Campinas, tudo mais barato que aquela Saara que vocês viram ali, tá? Cava azar aqui na cabeça. Você consegue comprar ainda uma Ninja 400 2023, meu parceiro. Olha isso aqui. Vamos separar isso aqui pra gente dar uma olhada depois. Vamos pegar essa aqui, ó. Essa aqui, essa aqui que tá na loja. 23, 24, também vamos pegar pra olhar. Tá, vamos descer mais um pouco. Ó, aqui, ó. Uma Scooter, pra quem gosta, né? Eu não sou muito fã disso aqui não, mas enfim. BMW G310. Essa aqui tá cara, hein? R$38.900. Caraca, bicho, essa aqui tá cara. Outra Saara pro R$38.900. Aí vai embora, né? Vamos pegar umas motos aqui que chamam a atenção. Ó, tem um monte de GS aqui pra vender, hein? Scooter pra caramba. GS pra perder de centro. Bom, a gente pegou três motos zero km. Vamos pegar usada, só pra gente dar uma olhada. Vamos pegar umas usada aqui de R$39.950. Aqui já vira esculacho. Porque a usada, a possibilidade é gigantesca, tá ligado? Então aqui, pelo menos preso naquela Honda Saara ali. Cara, você pode pegar essa Harley aqui, né? Isso aqui é pra quem gosta. R$14.000 km, ó. 2013. Beleza? Tem outra, uma Sportster. Aqui, ó. R$1.200 também, por R$39.950. 2013. Eu já não manjo muito, assim, de motocurso, mas tudo bem. Né? Aqui a gente pode ver uma BMW QK1200GT 2007. Muito antiga. Essa aqui já não valeria a pena. Olha aqui uma MT07 2019. Vamos ver também já já, tá? CB500F, tá? Que é outra categoria de moto, mas tudo bem. Vamos pegar da mesma categoria, então? Vamos pegar da mesma categoria, ó. BMW F800 por R$39.900, gente. 2015. Para com isso, cara. Para com isso. CB500X 2019, R$39.900. Vamos ver outra aqui, na mesma pegada. Honda NC 750X 2019 com R$70.000 km. R$39.900 e vai embora. Aí, resto de rico. Então vai lá, paga R$40.000 numa Saara. Então vai. Vai lá, paga R$40.000 numa Saara. Vai. Vai lá, fica à vontade. Aqui, ó. Outra F800. E vai embora. Isso que eu tô pegando mais ali na pegada da Saara, tá? Moto só na pegada da Saara. Então, olha aqui. Uma 1.200 da BMW, 2011. R$40.000. Vai embora. F700, R$40.000 também. E a meia-otona, 2014, com R$60.000 km por R$39.400. Mais uma NC 750X, full equipamentos, por R$40.000. E assim vai, né? As possibilidades são... Ô, louco. O cara colocou uma Falcon aqui vendendo por R$40.000. Caraca, isso aqui tá... Isso aqui tá bem, hein? Vamos pegar essa B-King aqui em 2010 também. Por que não, né? Enfim. Vamos dar uma olhada aqui agora? A Isaac Ninja é muito top, não? Essa aqui é... Bom, vamos começar aqui com o Moto Zero. Eu sei que é outra categoria, mas só pra gente dar uma ilustrada do que a gente acabou de ver. Beleza? Então, vamos lá. R$38.990,00, zero KM. Você pega uma Ninja 400. Ah, mas pra manter... Não justifique se você pagar R$40.000,00 só porque é Honda e é mais fácil de manter, tá? R$40.000,00, meu amigo. Você tá louco. Pelo amor de Deus. Vamos pra outra aqui. Ó, Mega Feirão. Se liga. É, meu parceiro. Põe na chapa. Então, aqui, ó. Outra, pelo mesmo preço, até mais barato que aquela Saara lá. A gente encontra uma Versys 300 X Taurer, tá? Se for pra eu pagar R$40.000,00 em uma Polcaria de XR, eu coloco mais R$4.000,00 e espero uma promoção da Z$650,00. Exatamente. Hornet mais barato que Saara. Pois é. Então, aqui, ó. Aqui, vocês já podem ver uma Kawasaki Versys 300. Taurer, por R$39.310,00. Outra moto, também, pra galera que curte. Isso aqui já tá usadinha, mas ainda entra no balaio, tá? Uma Harley Davidson Sport TXL883, tá bom? Para os amantes aí de moto custom, tá? 2013 e tem 14 mil quilômetros rodados. 15 mil, praticamente, por R$40.000,00. Então, já é o mesmo preço da Saara. É outra moto, também, tá? Mas agora, vamos pras motos que faz... Opa! Mais uma, antes, tá? Da gente entrar nas motos aí que faz um pouco mais... Faz um pouco, não, né? Faz bem mais sentido que uma Saara. Uma MT-07, R$40.000,00, beleza? Seis marchas, 2019. Aí a galera vai vir. Pô, mas não tem cabimento. Se você comparar uma moto que é trail, com uma moto naked, com uma moto esportiva... Claro que tem, meu dinheiro tem cabimento, viu? Eu quero saber o que eu consigo comprar com o mesmo valor. Se você não interessa, o problema é seu, meu amigo. O mundo não gira em torno de você, tá? Então, essa aqui é a MT-07. E também temos, agora, motos na mesma pegada da Saara. E agora a gente consegue comprar uma BMW F800GS com 40.000 km, 2015, meus amigos. Por mesmos R$40.000,00, basicamente. Olha isso, meus amigos. Uma BMW F800. Aqui na minha cidade, tem uma moça que chama Jaqueline. Tô pra gravar um vídeo com ela, meus amigos, que esse vídeo vai ser top. E ela comprou uma moto dessa aí que vocês estão vendo, ó. Só que a dela é mosca branca demais. Se eu não me engano, teve dois donos só naquela moto. E o segundo dono ficou com ela muito tempo e ele mal andou. Então, ele andava, eu acho que, todo esse tempo, eu acho que ele deve ter andado uns 3.000 km, se eu não me engano. Então, eu posso estar falando besteira. Mas a moto tá muito zero. Ela mostrou pra mim, eu não acreditei. Ela pagou mais barato que Saara. Vou fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, a F800. Temos também, a queridinha da galera, muita gente gosta dessa moto. Uma CB500X 2018-2019 por R$40.000,00. Mas, também, olha, muito mais moto que minha Saara, hein, meus amigos. 40.000 conto. Eu sei que os preços das motos estão ensurdecedores, né? Estão em outro patamar. Mas, entre pagar 40.000 numa Saara de 24 cavalos, eu prefiro pagar 40.000 numa moto dessa aqui. Que tem 20.000 km, beleza? É lógico que todas as motos, se você for comprar usada, é bom você conferir a procedência antes, tá? Não vai na loucuragem, não, não é emoção. Porque quem vai na emoção e quem vai na loucuragem, só se ferra, tá? A outra moto é essa daqui, ó. Essa aqui eu já tive a oportunidade de andar. Vocês lembram que, de vez em quando, aparece aqui no chat um BA Cardona? É um amigo meu, antigo, tá? Na verdade, ele era gerente meu, quando eu trabalhava nas lojas 100. Olha só, eu já trabalhei nas lojas 100 de cobrador. Então, ele tinha uma dessa, cara. Eu lembro quando eu andei, a moto é sensacional, muito top, grande. E a moto é da hora mesmo, mas tem gente que não gosta, viu? Tem gente que não gosta, mas eu gostei muito quando eu andei, achei a moto fantástica. E aqui, essa aqui tá um pouquinho rodada, 71.000 km, mas por 40.000 reais também em 2019, tá bom? Também temos essa daqui, a meia tona. Essa aqui é o sonho de consumo do meu sogo, meus amigos. Essa aqui, o meu sogo, o coração dele bate mais forte quando ele dá de frente com a moto dessa aqui, ó. Sério mesmo, por mesmo os 40.000 reais, que isso. E vamos pra última moto, que é a Suzuki B-King. Essa moto aqui, meus amigos, tem essa aqui de vídeo de opiniões, mas na minha opinião, é uma das mais lindas que eu já vi pessoalmente, tá? Eu nunca andei nessa moto. Quem anda, fala que a moto é um sonho. Mas o único problema dessa moto, essa cara de Inazuma que ela tem aqui, não parece a Inazuma que tinha aqui no Brasil? Aquela 250 da Suzuki, igualzinho, cara. E os... Gente, que que é isso daqui? Gente, que que é isso daqui? Qual que era a dificuldade de pegar essa luz e pôr aqui, meu amigo? Hã? Põe aqui na rebetinha, vai ficar lindo, bonitinho. Mas ainda assim, a moto é fantástica. Eu gosto demais de saber King aqui, na moral. Acho linda, maravilhosa. Mas quem me dera eu ter bolso pra ter uma dessa e manter também, né? Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, não tem condição. Lógico que esse foi só um compilado que eu montei aqui pra vocês, né? Montei aqui no jeito aqui. Peguei do jeito que deu aqui as motos aqui e já mostrei aqui pra vocês o que você consegue comprar com o prêmio de uma Saara. Então, eu vou mostrar pra vocês a moto que essa moça comprou, velho. E vocês vão ficar de cara, tá? Eu prefiro comprar um carro do que dar tanto esse dinheiro numa moto. É verdade, cara. A B King, pessoalmente, é absurda, é enorme. Cara, a moto é sensacional, velho. Eu lembro uma vez que eu tava com a minha humilde fãzinha no semáforo, né? Esperando abrir e eu com a bag de entrega nas costas. Duas horas da tarde, no sol de lascar. E parou um cara com uma dessa do meu lado. Gente, eu fiquei hipnotizado olhando a moto. Falei, vai na minha frente que eu quero ver ela. Quero ver essa moto completa. Aí ela passou do meu lado, eu fiquei pagando pau, assim. Falei, nossa, que moto, meu amigo. Que moto é essa?